Simbora pra mais um vídeo que surge a partir de comentários de vocês Mais uma vez eu peço desculpas à pessoa que deixou esse comentário Porque eu não tive tempo de pegar o seu nome Então você pode se identificar aqui pelos comentários também Afinal, as Squires feitas pela Fender na era da Coreia São boas guitarras ou não são? Será que vale a pena se você pegar um aí com um precinho legal? Porque vê só, cara A gente tem que levar um monte de coisa em consideração, né? Afinal, a gente tá falando de uma guitarra feita na Coreia Teoricamente as guitarras da Coreia são boas Ok? Estamos falando de Squire, né? Squire recentemente tá em alta aí, né? Gosta a qualidade da Squire Todo mundo gosta da Squire, tem uma simpatia pela Squire Por mais que eu diga que a Squire não é Fender As pessoas continuam ainda colocando a Squire como marca, como Fender, né? E na Squire não é Fender Isso vai ser importante até pra algumas coisas que eu vou dizer hoje aqui a respeito disso, né? E é muito comum a gente encontrar aí realmente pelo Mercado Livre, pela Amazon Você vai encontrar alguns instrumentos antigos da Squire feitos na Coreia A Coreia, pra quem não sabe como é que funciona essa história É um período de fabricação que vem logo depois do período do Japão O Japão esteve em alta na fabricação de instrumentos pros Estados Unidos Ali, anos 80, final dos anos 70 pros anos 80 Logo depois, naturalmente, como eles apresentaram uma boa qualidade E o país começa a ter um bom rendimento como país mesmo, né? Então aquilo começa a subir de preço Aconteceu também com a Coreia depois, né? Então, num dado momento, o Japão, no final dos anos 80 Deixou de entregar instrumentos tão baratos E essa fabricação começou a migrar pra Coreia Inclusive com alguns fabricantes que tinham relações ali com o Japão Mas aí você mudou pra Coreia Pra questão de custo de mão de obra, impostos Toda aquela história que a gente já sabe que depois migrou pra China, né? E da China pra outras regiões também E assim vem acontecendo, né? Quando a gente fala de Coreia hoje em dia, a gente lembra logo de quê? Da Corte, né? A Corte, que é a Cortek, né? Que é uma fábrica coreana que hoje em dia tá lá na Indonésia Apesar da fábrica ser de origem coreana Então a gente vai tendo essa relação com a Coreia como uma coisa positiva Vale a pena então adquirir uma escoia dessa por um precinho legal? Não vale? Bom, eu vou falar aqui Eu vou passar pra vocês algumas informações em nível de bate-papo aqui, tá? Porque se a gente fosse aprofundar nessa questão de escoia coreana Tem muitas variáveis Existem várias fábricas que fizeram essas guitarras na Coreia E várias fases também dessas guitarras feitas pelas mesmas fábricas na Coreia E eu vou explicar por que essas diferenças todas Fica por aí então Bom, e se você tem interesse em guitarra coreana Fica logo o aviso pra você Se você não tá sabendo ainda Tá rolando aqui no canal Uma rifa de uma guitarra coreana Excelente Essa excelente, certo? É uma guitarra da marca DIN Que faz, nesse modelo aqui É uma espécie de réplica das guitarras PRS americanas Com uma qualidade incrível Com emadeiramento selecionado Inclusive com tampa em maple Bonito, figurado, aquela coisa toda Já vem com tarraxa Grover De altíssima qualidade Já vem com a captação boa Com elétrica bacana Já vai com potes da Dimasio Inclusive isso aí já foi um upgrade Que foi feito na guitarra Então participa dessa rifa Eu vou deixar pra você aqui Na descrição desse vídeo Um link pra um outro vídeo E nesse outro vídeo Você tem todas as informações atualizadas Na descrição desse outro vídeo Você vai achar informações atualizadas Sobre como é que está Nesse momento que você tá acessando esse vídeo E se ainda tá rolando a rifa, né? Você veio pela postagem A postagem é nova? Tá rolando Chegou depois? Checa também lá pra ver se ainda tá rolando Se a gente já colocou Na verdade pra o sorteio pela UTI Federal E você pode participar a partir de R$20 Pode comprar também R$30 Pode comprar R$50 Tá? E se você quiser investir um pouquinho mais Que é uma guitarra que vale muito a pena Digo logo pra vocês Você pode gastar até R$200 Comprando R$200 em números Você recebe o dobro Mais que o dobro na verdade De números O que te facilita bastante aí Pra você ser sorteado Como não é muita gente participando São mil números só Você tem condições aí De ganhar uma guitarra Que vale a pena Esse investimento Tá bom? E sempre que você participar Também desse sorteio Você está apoiando O Guitarra com Cerveja Eu te agradeço muito É a forma que você tem De dar essa força aí Pro canal se manter Bora simbora então Bom, pra quem não conhece Esse aqui é o canal Guitarra com Cerveja Por aqui a gente fala Basicamente de guitarra Pelo ponto de vista De quem toca bluço Pra quem tem essa pegada Um pouco mais tradicional Na guitarra Se você curte esse tipo de assunto Não deixe também De se inscrever aqui no canal É muito importante pra mim Muito importante pro YouTube Também que você se inscreva Porque a gente consegue Manter essa comunicação Com a plataforma Dizendo afinal Quem são as pessoas Interessadas nesses assuntos aqui E também deixe seu like E seu dislike Dislike também apoia o vídeo Eu sempre gosto de dizer isso Porque às vezes Se você não gostou do vídeo Você vai sair caladinho Não, deixa aí um dislike Porque esse dislike Vai ajudar o vídeo A ir pra frente também Combinado? Você já conhece Os ebooks do Guitarra com Cerveja? Isso é um material em PDF Que vai te apresentar Um roteiro de repertório Uma curadoria de repertório Pra você entender Mais a respeito de blues Cada ebook desses Apresenta uma curadoria De 70 músicas Em cenas específicas De blues Por exemplo Como British Blues Classic Blues Modern Blues Então são 70 músicas Que eu te indico Pra você estudar Te digo um pouquinho Da história dessa música Eu te dou o link Pra um tutorial Pra você aprender A tocar essa música Pelo YouTube Eu te dou o link Pra letra dela Te colocam num contexto De uma cena E isso vai te ajudar A crescer bastante Sair daquele repertório Básico de blues De BB King Gary Clapton Que também estão Nesses ebooks O preço dos ebooks É bacana E sempre que você Adquire um deles Você está Especialmente o pacote Você está apoiando O Guitarra com Cerveja Então eu conto Com a sua participação Nisso Conto com o seu apoio Adquirindo os ebooks Do Guitarra com Cerveja Via Pix Ou cartão de crédito Basta seguir o link Aqui na descrição Você vai chegar Na minha página pessoal E o envio É imediato E caso não chegue Imediatamente Basta entrar em contato Comigo E eu resolvo Estar você rapidamente Da mesma forma Vamos embora então O link está aqui Na descrição Desse vídeo Senhores Então Quando a gente fala De Guitarra Squire Assim como a gente Também Quando vai falar A respeito da produção Num dado país De qualquer Desses instrumentos Que a gente Costuma pesquisar A gente tem que considerar Não apenas A região Em que está sendo fabricado Por mais que a gente tenha Históricos Com relação a isso Que vão ajudar A gente a ter uma referência A gente Como eu disse Normalmente Guitarras feitas na Coreia Tem a fama De serem muito boas E porque eles tiveram Uma produção muito bacana De guitarra lá Assim como atualmente A China também Está entregando instrumentos Muito bons Como a Indonésia Agora está entregando Instrumentos muito bons Porque isso Tem muito mais a ver Com a fábrica Com a proposta Que está sendo aplicada ali Com a condição de entrega Do que propriamente Do país Ainda que a gente Possa ter Essas duas configurações Batendo Na mesma época O que eu quero dizer com isso Quando a gente fala De uma marca como Squire Assim como também Epifone Ou seja Submarcas De marcas maiores Que são marcas Utilizadas como Marca de guerra A gente tem que analisar Muito além Do local Onde elas estão sendo Produzidas Qual é a proposta Que a marca tinha Para essas submarcas Na época em que Elas eram produzidas Porque quando a gente Olha a Squire De hoje em dia Ela está com A proposta de qualidade Ela está com A proposta de bater De frente com as marcas Que começam a chegar Para a gente Com a própria corte Então são marcas Que já estão entregando Muita qualidade Como guitarras de entrada Então Essas submarcas Elas tem que brigar Com essas outras marcas Com preços semelhantes Elas não estão Mais brigando Com aquela guitarrinha De entrada regional Que cada país tinha Que era o que acontecia Quando a gente comprava Um Squire aqui no Brasil A Squire concorria Com a Giannini Então a Giannini Passou a fazer Uma espécie de De Squire Que era a nossa Fender Fender Southern Cross Por exemplo Essa história é outra história Você vai encontrar Aqui no canal Também sobre isso Então o que a gente Tem que estar preocupado Quando a gente vai analisar Uma guitarra como essas É qual é a proposta Que a marca tem Para essas guitarras Na época em que elas estão sendo Na época em que elas estão sendo Fabricadas Quando a gente fala de Squire Então feitas na Coreia E não feitas pela Coreia Porque a Coreia não fabrica nada São fabricantes Colocados lá Que vão fabricar Quando a gente fala Dessa fase Final dos anos 80 Até mais ou menos 2007 Ainda tinha Guitarra Squire Sendo fabricada ali Na Coreia O que acontece é que Pelo menos Essa primeira fase Ali final dos anos 80 O que houve Foi simplesmente Uma migração Dessa fabricação De baixo custo Das fábricas japonesas Para a coreana Atrás de mão de obra barata E essas guitarras Naquele momento Elas tinham Essa função De ser uma submarca De ser uma guitarra de entrada Uma guitarra barata Então a gente não vai ter Instrumentos coreanos Final de anos Falando de Squire Certo? Feito pela Fender Para Fender No caso A gente não vai ter Squire Final de anos 80 Até ali Pré anos 2000 A gente não vai ter Boas Squires Fabricadas na Coreia Existem algumas diferenças Aliás muitas diferenças Que eu não vou me propor A explicar cada uma delas Então a grosso modo Presta atenção no seguinte Se a logomarca For prateadinha Ou pretinha Grande chance Da sua guitarra Coreana Ser feita De aglomerado Ou ser feita De laminado E não de madeira sólida Será que isso é um grande problema? Vai atrapalhar? Afinal a madeira Não Não conta Na sonoridade da guitarra É Não se trata nesse caso De sonoridade Não tem nenhum problema Uma guitarra Feita de laminado Ou de aglomerado Ela pode soar bem pra caramba Ela pode ser legal Porque ela vai ter menos Durabilidade Em caso desse uso Mais puxado De ficar batendo no canto E tudo mais Então É uma guitarra Que não é pra vida toda Contudo Ela vai durar bastante O suficiente E Não necessariamente Ela vai soar mal Por causa disso Muita gente tem Um grande preconceito Não precisa tanto Você pode ter uma guitarra De aglomerado Ou de laminado Que vai soar legal E que vai servir Pra você tocar bem Se ela soar bem pra você Se você Tocar nela e gostar Tá tudo ok Mas é isso que vai acontecer Se a logomarca For preta Ou prateada A chance é essa Aí tem depois Umas Squires Com a logomarca douradinha Essas são melhores Já são feitas De Alder De Ash Também aquele Alder De segunda linha Não é uma guitarra Ainda de alta qualidade Mas você vai ter Essa diferença A grosso modo Existem ainda Diferenças menores Entre umas e outras Que você vai começar A prestar atenção A fábrica mais conhecida Que fabricava Essas guitarras De baixa qualidade Era a Samick Que também fabricava Boas guitarras Sabiam fabricar Boas guitarras Então isso era fabricado E realmente Pra ser uma guitarra De baixo custo A proposta da fábrica Era essa Então independente De ser Samick Que é uma boa fábrica Independente De ser Squires De ser Fender Ela é uma guitarra Feita basicamente De madeira laminada De aglomerado De como você quiser chamar MDF E esse instrumento É um instrumento De baixo custo Ainda que você vai encontrar Alguns Como muita gente Confunde isso Vamos lá Você vai encontrar Ferragens Por exemplo Da Fender Goto Nelas A gente está falando De uma outra Goto Certo De uma outra era Da Goto Ou Goto Essa marca Como todas as outras marcas Como qualquer marca De guitarra De ferragens Elas sofrem evoluções E a Goto Tanto fazia Excelentes Ferragens Como faz hoje Hoje eu considero A Goto Como top de linha Apesar que existem Marcas mais renomadas A Goto Te entrega top de linha Em relação A ferragens Só que naquele momento Nem tanto Então não adianta Ter a marquinha Goto Como não adianta Ter a marquinha Fender Ali junto com o Squire Porque afinal de contas As ferragens Não eram tão boas assim E você tem Uma guitarra feita Como eu falei De material barato Ela pode até Soar bem Isso Isso não impede Que a guitarra Soe bem Mas O pacote Como um todo É de uma guitarra barata Então se você vai Comprar uma guitarra dessa E a pessoa Está valorizando Porque tem marca Que foi feita Pela Samick Na época da Coreia Não sei o que Esqueça isso Joga pra cima A guitarra não vale Muito dinheiro Então é uma guitarra Que pelo menos Nesse quesito Pra mim Não compensaria Comprar Mas você pegou Gostou O preço está muito bom Não tem problema nenhum É uma guitarra Que vai servir bem Também Tá bom Nessa segunda Fasezinha E ali Logomarca dourada E até 2000 2007 Ali você vai ver Alguns modelos Sendo feitos Na Coreia Já com boa qualidade Já entrando nessa Outra Visão Que a Fender Passou a ter Com relação a Squire Que é de buscar Concorrer Com marcas mais baratas Que estão entregando Qualidade boa Que até então Não tinha isso Quando a Fender Começou a fabricar Squire Até ali mesmo Nessa época de Final dos anos 80 Você não está brigando Com a SX Por exemplo Que entrega uma guitarra Massa pra caramba Por um preço baixo Você está brigando Com outras guitarras Que querem ser Fender Então a Squire Tinha o seu mercado A fase Squire Japão Existem guitarras Bem legais Não em nível De você falar Não que essa aqui É melhor que Fender Como eu já ouvi Muita gente falando Não tem isso São guitarras De baixo custo Você está em uma fase De fabricação De Squire Que a intenção É essa A Squire mudou Claramente De posicionamento Com relação a isso Tem alguns anos Pra cá Basicamente A partir de Classic Vibe Guitarras chinesas E outras guitarras Excelentes Com outra visão E isso chamou A atenção do mercado Na época Inclusive Nessa época Não Tá bom Mesmo as Squires Que já são As legais As elogiadas Elas são guitarras Também De segunda linha Dentro da Série Fender São guitarras Feitas pra Atingir um público De entrada São guitarras Muito boas Pra brigar Com outras marcas Muito boas De entrada Não são guitarras Top de linha Não Aí você vai ver Isso geralmente Na parte justamente De ferragens Captação Tudo mais Que é aquela Velha história Hoje em dia Se consegue entregar Tudo isso Com a qualidade legal Pra você pegar E sair tocando Você vai começar A ver os problemas Com o uso contínuo O uso mais hardcore Você usa Como profissional Realmente aquilo ali Vai começar A pintar os probleminhas Que uma guitarra Mais bem construída Quanto mais ela envelhece Melhor vai ficando Acho que a diferença É um pouco essa Então Agora Como guitarra nova Nenhuma delas Vai ter problema Inclusive Eu repito Se você pegou Uma square dessa aí Época da Coreia E tá tudo ok pra você Você gostou da guitarra Não tem problema Você gostar da guitarra Comprar Até falar Aquele solo lá Que o pessoal gosta de falar Coreia Samick e tal Mas tenha em mente isso Então não pague caro Não aceite Comprar uma guitarra dessa Por uma grana foda Porque uma square É da melhor fase Não é melhor fase Não é fase boa Tá Então tira um pouco Desses mitos aí Com relação a Coreia Com relação a Samick Com relação Porque todos eles Fizeram guitarras ruins A China fez guitarra ruim O Japão fez guitarra ruim Teve as fases de guitarra ruim A Coreia teve guitarra ruim Os Estados Unidos Teve guitarra ruim A Fender fez guitarra ruim já Tá bom Então A marca O local A época Isso É bom você Tirar um pouco desses mitos Quando você for Comprar um instrumento Desse tipo Só isso Deu pra entender? Ok Quer uma guitarra coreana boa? Não deixe de participar aqui Da rifa Da rifa Da guitarra com cerveja Tá? Pra concorrer Com essa guitarrinha DIN Essa sim De uma fase muito boa da Coreia Uma fábrica muito boa da Coreia É uma qualidade Nível A Tá bom? Que tal receber em casa Uma guitarra da marca DIN Uma guitarra fabricada na Coreia Baseada nas PRS Em madeiramento selecionado Tampo em maple selecionado Tarrachas Grover Captação OM De altíssima qualidade Foi com essa guitarra aí Que eu gravei Meu último EP Que eu divulguei aqui pelo canal Pois bem Tá rolando uma rifa Aqui no Guitarra com Cerveja Da qual você pode participar A partir de 50 reais Né? Ou sem E sempre estão rolando Umas promoções bacanas aí Que quando você adquire Esse pacote de senhas Você vai receber a mais Essas senhas Tá? O sorteio Deve estar acontecendo logo Então corre Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo Um link pra um outro vídeo Lá nesse outro vídeo Eu te passo todas as informações De como que tá acontecendo Essa rifa Te dou informações da guitarra E na descrição desse outro vídeo Preste atenção Na descrição desse outro vídeo Todas as atualizações Que você precisar Vão estar lá Em que pé que tá esse sorteio Se ainda tá ativo Quanto não custando a senha Se tem alguma promoção E sempre tem, viu? Então checa lá Também as especificações Da guitarra estão todas lá Segue o link do vídeo Que eu vou postar aqui embaixo Da rifa Da guitarra Jim Hardtail Select Participa, cara Vale a pena Não tem muita gente participando Não é um grupo muito grande De números Dá pra ganhar E a guitarra Vale muito a pena Tá bom? Além de tudo Você vai estar apoiando aqui O seu canal Querido Guitarra com Cerveja Então segue aqui na descrição Agora Verifica lá Adquire suas senhas logo Porque assim que a gente tiver Um pouquinho mais da metade Das senhas vendidas A gente já começa a Tentar colocar pra sorteio Tá bom? Então vamos embora Tentar colocar lá